A Taesa anunciou que vai pagar dividendos e é uma pancada de dividendos, ela vai pagar quase 4% de dividendos agora em maio, então nesse vídeo eu vou contar tudo pra você sobre quanto ela vai pagar, vou falar dos resultados do quarto trimestre da Taesa, o que você precisa fazer pra garantir que vai receber esses dividendos, data e tudo mais, tá? Então vem comigo nesse vídeo e vamos voar! Eu sou o Ivo Taesa e você está no canal mais águia deste YouTube, então seja muito bem-vindo! Esse é aquele vídeo rápido pra trazer um conteúdo super importante pra quem gosta de dividendos e você que é acionista da Taesa ou que está analisando, estudando a empresa pra entrar nela, vou falar nesse vídeo justamente sobre elas, os resultados da Taesa, quanto ela vai pagar de dividendos, quando, como você precisa fazer para garantir esses dividendos. E começando aqui falando sobre os resultados da transmissora de energia elétrica Taesa. O lucro líquido da Taesa no quarto trimestre de 2020 foi de 829 milhões de reais, foi uma alta de 194,7% comparado ao mesmo período do ano de 2019, ou seja, comparado ao quarto trimestre de 2019, teve uma alta de 194,7%, um absurdo! Uma alta gigantesca e expressiva no seu lucro, e ela anunciou justamente aqui no dia 3, na quarta-feira de março, que irá distribuir dividendos, ela vai pagar um total de dividendos de 561,943 milhões de reais em dividendos para os seus acionistas, tá? E quanto que vai ser isso pra cada ação, né? Pra ação preferencial e ação ordinária, né, que é a ação código 3 e a código 4, tá? Ta, e, 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 3, ta, e, e, 4, ela vai pagar por ação 0,54 centavos. E a Unity, né, que é o pacote de ações, ela vai pagar 1,63, 1,63 centavos, olha isso. Na Unity, isso aqui dá 3,88% de dividend yield sobre a cotação atual, que está em torno ali de 35 reais. Então, você que é acionista da Taesa vai receber quase 4% nesta distribuição de dividendos. Novamente, a Taesa dando aquela surra na taxa Selic, que acabou de aumentar, mas mesmo assim, a Taesa, em uma porrada só de dividendos, já vai pagar bem mais. Então, a Taesa continua sendo aquela empresa ótima pagadora de dividendos, que tem uma média, nos últimos 6 anos, de mais de 9% de dividend yield, tá? E aí você vai me perguntar, Ivo, como que eu faço para garantir esses dividendos da Taesa? É muito simples, tá? Vou falar agora a Datacom e a Datax. A data com dividendos é até o dia 4 de maio, ou seja, quem comprar as ações da Taesa até o dia 4 de maio, seja ordinária, preferencial, Unity, até o dia 4 de maio, vai ter direito de receber os dividendos. E no dia 5 de maio de 2021, ela vai ser negociada ex-dividendos, ou seja, no dia 5, não adianta chorar, não vai ter mais direito de receber dividendos quem não comprou ações da Taesa, tá? Então, a data limite para você receber esses dividendos é no dia 4 de maio, tá? Eles serão pagos aqui no dia 31 de maio de 2021, ou seja, quase 25 dias depois, você vai receber ali os seus proventos direto na sua conta, na corretora. Gostou desse vídeo? Eu gostei, eu gostei demais, que eu tenho ações da Taesa. Desde quando eu comecei a investir, foi uma das primeiras empresas que eu coloquei na minha carteira, a ação que eu tenho é a Unity, tá? Hoje eu compraria a preferencial, porque não gosto de Unity mais, e como eu comprei bem no início, eu decidi não trocar, tá? Para preferencial, mas eu tenho a ação aí, código 11, né? A Unity, T-A-E-E-11. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, metralha o dedo aqui no like, faz muita diferença para o crescimento do nosso canal. Clica aqui, se inscreve, venha fazer parte da nossa família e vamos voar! Clica aqui, se inscreve, venha fazer parte da nossa família e vamos voar!